Ui! Ui! David João Filho, Fazenda do Forró! Que chada! O melhor forró do Brasil! Débora! Beijo, minha linda! Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te amo sim Eu juro não vou suportar Ver você me cantar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer E amo mais do que a você Por quê? Se esgotou meu sentimento Depois voltou com seus momentos Mas agora vem Eu valia pena te amar Por quê? Por que? Toda vez Você via e adorava Entre aquele coração Você brincou foi tudo Uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Mas seu tempo acabou Por quê? Se esgotou meu sentimento Depois voltou com seus amigos Mas agora vem Mas agora vem Eu valia pena te amar Eu venho sem ninguém Toda vez Eu valia pena te amar Você via e adorava Só eu sei o que passei Sobre caladar Pra me perder Mas não valorizar Mas não valorizar Mas não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor Amor Mas não valorizar Vai me perder O céu é o limite Pra nós dois A gente se amar O céu é o limite Pra nós dois Ninguém é pra quem se achar Vaquinha, bicho e celeste Morreu Se morreu A três Uma Olha o que é isso Na família Me vem colocando coisas na tua cabeça Vem me dizer que você vai me deixar Todo dia o Israel é uma namorada Todo dia alguém me diz Nem outro eu vou te achar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Está incomodando Nosso amor A dona é uma vida e mais Os fofoqueiros de patão De olho em nossa relação E quando vira, vira, vira o mundo A gente vira e tudo E vai fazendo amor Ele não diz o que quiser falar Tudo o que eu quero é te amar Só caixa Meu amor O céu é o limite Pra nós dois O que a gente ama O céu é o limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite Pra nós dois O que a gente ama O céu é o limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama E vem colocando coisa na tua cabeça E vem me dizer que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada Todo dia alguém me diz Nem outro eu vou te achar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Tentando nos separar Está Recomendando o nosso amor O avião é bom demais Os fofoqueiros de patão De olho em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente ri de tudo E vai fazendo Ele não diz o que quiser falar Tudo o que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite Pra nós dois A gente ama O céu é o limite Pra nós dois Ninguém apague essa chama O céu é o limite Pra nós dois E a gente ama O céu é o limite E a gente ama O céu é o limite Pra nós dois Pra nós dois Que vem apagar essa chama Mulherão Só quer me avisar De namorar comigo não Tô apaixonado Mas o que vou fazer Vou lá nos olhos dela Te ligar pra te dizer Quero você Odissina malvada Ela não me derrubar Ela não me derrubar Ela não me derrubar Beijo na boca Ela não me derrubar Menina louca Beijo na boca Marriguinha Ela não deixa Essa gatinha Derruba essa menina Fora essa menina Rasga essa menina Riquel Riquel Fora essa menina Quero você Tata Quando você Tata Quero você Tata Quando você Tata Bora beijinha Simbora bichada Vai A bolinha neta O top Cd O Léo cd também Ó Tata Tata É uma casa Muito linda Mulherão É minha vida De namorar comigo Não Apaixonada É uma casa O que vou fazer E aí queixada Quero você Tata Vamos você Pode ser Dejanú Vai Quero você Tata Qual é a sua nota Januário Vota Fecho na boca Ela não deixa Menina louca Beijo Beijo na rochecha Na barriguinha Essa gatinha Beijo Beijo na rochecha Riquel Essa menina Essa menina Essa menina Vai Vai Belton Partindo o cajú Belton Veja Quero você Tata Quando você Tata Quero você Tata Quero você Tata Quero você Tata Tata Quero você Tata O senador Vaquinha Elite CDs Eu tenho uma fantasia Me diga qual é a sua Tata Toda lua Toda lua Toda lua Valeu Fran Toda lua E fazer amor Na lua Toda lua Me diga qual é a sua Eu gosto de ser diferente Meu amor Se tenho uma ideia nova Diz que eu vou Meu coração Fica doidinho Tutu Minha cabeça Vai girando Zum 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 Sou criativa Amor na arte de amar Domingo rola Qualquer hora Em qualquer lugar Tata O levador Caso do Cordeira Falando E aonde Onde 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 Toda lua E fazer amor Na lua Toda lua Me diga qual é a sua Toda lua Toda lua Me diga qual é a sua E a minha Valeira Do avião Qualquer Eslava Mistura Que eu Gosto Eu tenho Uma Fantasia Me diga qual é a sua Pegada Sua De Fazer amor Na lua Toda lua Toda lua Me diga qual é a sua Toda lua Me diga qual é a sua Eu gosto De ser Diferente Meu amor Se tem uma ideia nova Diz que eu vou Meu coração Carvalho Tudo Tudo Cabeça Vai girando Zuz 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 Sou Fim A vida Eu vou Te Me diga qual é a sua Toda lua Toda lua Eu vou Eu vou Me diga qual é a sua Vem nome da prefeitura Municipal do Pixagal Meu prefeito Lário Marques Faguin Elite Foi no deserto do Sahara pra por um grande amor Uma mulher soinosa, tão linda como a flor Cabelos ao vento, corpinho luseado A pele macia, cheirando o pecado E saiba amar, e fixar O que eu sou bem quente Vem me seduzindo, a dança do vento 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 Eu sou o seu calipa, você é meu talista Cheirinho de mulher com um copinho de menina O seu rebolado é muito envolvente Simbora que chata, só na dança do vento A dança do vento A dança do vento A dança do vento A dança do vento Bora, meu tom Chora, guitarra de Olinda Deserro do Saara Cabo no grande amor Uma mulher cheirosa Tão linda como a flor Para golfinho luseado A pele macia, cheirando o pecado E saiba amar, e fixar Deserro do Pequete Simbora que chata, só na dança do vento A 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 dança do vento Eu sou o seu calipa, você é meu talista Cheirinho de mulher com um copinho de menina O seu rebolado é muito envolvente Simbora é lia Só na dança do vento A dança do vento A dança do vento A dança do vento Tem que ver o cardinal escrito dessa dança do vento Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Tô todo me tremendo Chegou a hora de mostrar o meu veneno Chegou a hora de mostrar o meu veneno Tô todo me tremendo Tudo me tremendo, tudo me tremendo Tudo me tremendo, tudo me tremendo Tudo me tremendo, tudo me tremendo Bola, negão, vai! Depertado, não dá o avião Você é Riquelme, pai E nome dia três Tem mais um, Riquelme Parinho e que cedeu Amizadinha do Riquelme, menino Pra mim, Riquelme, pra mim Assim eu vou até amanhã, barulho E vem chegando, 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 chegando Chegando, chegando, chegando Olha que tá bombando tudo Que tá bombando tudo Esse Riquelme tá maluco Olha que tá bombando tudo Esse Riquelme tá maluco Passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, todo o país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Eu fui no Sergipe, Sinaia, na Rocha Todas as tribos no mesmo lugar Agora grita aí, quando eu começo a chamar Cadê o grito das gostosas? O grito dos raparigueiros O grito das periguetes E do que já tá entendo E pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Eu quero ouvir só o gritinho Das bicinhas encubadas Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Olha que tá bombando tudo 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 Chegando, 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 chegando E vem chegando, chegando, chegando Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha o Ricardo tá maluco Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha que tá bombando tudo Olha passeio em São Paulo, no Rio de Janeiro Em Minas Gerais, todo o país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Fui no Sergipe, ensinar ela a rochar Todas as tribos em todo lugar Agora eu quero ouvir a galera do Quixada Cadê o brito desgostoso? O dos rapariguês? Aqui tem alguma piriquete? Os cachaceiros também? E pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Se tiver alguma posso ir saltar Nas vicinhas e cubadas Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegou Chegou ali Olha quem tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo Olha quem tá bombando tudo Olha o Riquelme tá maluco Olha quem tá bombando tudo Ele tá bombando tudo Ele tá bombando tudo Olha o que é isso, lava mistura Quero usar, filhos O pensante Pula a fogueira Garotinha, garotinha, quanto tempo Estou de olho, meu sorriso Eu te paquero, eu te paquero, eu te paquero E não consigo ficar contigo Amanhecer com a dor de cabeça Que eu me lio, meu sorriso Eu te paquero, eu te paquero, eu te paquero E não consigo ficar contigo Eu só quero que beijando na boca Eu só quero que beijando na boca Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Porque se a viola fizer Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Seu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Seu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Caratinha, garota, 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 seu corpo me Soviet Seou cariço Garotinha, garotinha Muito tempo, estou de olho Com teu sorriso Eu te paquero, eu te paquero, eu te paquero E não consigo ficar contigo Oi, garotinha, garotinha Muito tempo, estou de olho Com teu sorriso Eu te paquero, eu te paquero, eu te paquero Ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Bate no papo, no portão da tua casa Só quero que diga Venha correio, venha pra mim Eu só quero que diga Venha na reina Faz meu filho Comadei promessa Garotinha, garotinha O povo que passei Isso é riquel Garotinha, garotinha Eu sou vinda de praça Garotinha, garotinha Eu compadei promessa Só pra brincar A metadeira do Jogu Agora, vai, vai, vai Garotinha, garotinha Caralho, garotinha Caralho, garotinha Que alminava a tela Gabi Simbora, simbora, bebê A Flavinha Néviões Robertão do Montese Seque, quer alminar a batera E Gabi, tem mais uma Tem pra nós Simbora, Quixada Vaquinha Elite CD Olha isso aí, o CD Olha, arruma, olha, arruma Olha, marujo Aumenta os gravos aí Que é do Ricardo, hein, é bom Vai Manhã no sono Porta mar e volta nada pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Desce mais uma cerveja Aí, Riquel Pois sai na vinhete, rapaz A vinhete, rapaz É O Domingão não bebe mais É Olha, Riquel Me na badeira Todo mundo vai atrás Aí Abre, abre Abre, abre Se é o tom, volte Abre, abre Abre Ô, saudade da pratinha Abre Mas, Riquel Fiquei sabendo Que a galera endoidou Quem é do Quixada E avionzeiro Grita Ô Léo C.10 e Linha Neto gravando ao vivo Bora, meu bartero Vai Bora, Quixada Sai daí, macho Quixada Vai Vai queixada, vai queixada, vai queixada Bora, Riquelme Banharam o som no quarto da mar E bala na bala, se amanecem Desce uma cerveja, daí a rebra lá Desce mais uma cerveja, Riquelme Mais arrabe de rapaz, um arrabe de rapaz Esse avião até o mar se vai atrás Sai daí, que jantar de rapaz Vem caminar, batera, vamos abrir, vamos abrir Fiquei sabendo que a galera ainda Fiquei na batera, joga o braço e grita Igual essa aqui daqui a mil anos, começa a contar Sai da mente, rapaz, sai da mente, rapaz Riquelme quando toma, todo mundo vai atrás Toda frente, rapaz, sai da mente, rapaz Olha, Riquelme na batera, roda, que é eslova, mistura, meu gosto Abre o litro da eslova, mistura e toma uma Vai, abre, 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 abriu, abriu Fiquei sabendo que a galera ainda doido Que é aviãozeiro, joga o braço e grita Fiquei sabendo que a galera ainda doido Fiquei sabendo que a galera ainda doido Tem mais honra em mim, amor Bora, avião Vaquinha e NIC-CTX O aviãozinho tá na dica da nossa Pra nossa mar, não cai, ninguém pode parar Ô meu Deus, olha ninguém pra nos glue Menino é aviãozinho tá na dica da nossa Pra nossa mar, não cai, ninguém pode parar Ô meu Deus, olha ninguém pra nos glue Marujo, diz que muito foi a fã do Coramba O menino é o aviãozinho O aviãozinho da balança 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 Aviãozinho, 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 aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho Em nome de RC, meu amigo, Robertano Montez Tem mais um, Riquelme Em nome de A3, Carlos Aristides Aí acendei a breca, moça Bora, Riquelme Cadê o grito da galera? Eu quero ouvir Buda, fogueira, meu amigo, Hilário Marques Meu amigo Cristiano Goz Queria agradecer a presença da Polícia Militar Dando total apoio a gente E agradecendo a segurança aqui na Prefeitura também, tá bom? Quem já sofreu de amor, dá um gritão aí É na pegada do Rio, que é a mena pegada do avião Assim no choquezão Tomzinha pra cima, na palma, na mão Tchá, tchá, tchá Essa é a mais verdadeira história Já disse o Domingo, eu não brinca Bora Destar, eu hei de ver você bater Destar, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, talvez Talvez, nenhuma dela a gente vá Cadê o grito que chama? Ui! Fim lá! E daqui a pouquinho tem forró no sítio Aviões e banda erva É uma da fita, papai Destar, eu hei de ver você bater em minha porta Destar, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, nenhuma dela a gente vá se encontrar Destar, eu hei de ver você bater em minha porta Destar, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, nenhuma dela a gente vá se encontrar Destar, eu hei de ver você chorando E sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com a mais gostosa que você E pra quem não tava ligando Você reage sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você talvez Destar, eu hei de ver você bater em minha porta Destar, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Destar, é sempre isso e o mundo dá tantas voltas Talvez, nenhuma dela a gente vá se encontrar Eu sonhei você chorando Mas sem saber o que fazer Só porque me viu passando Uma mais gostosa que você E pra quem não tava ligando Você reage sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você Que quer Ri, 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 ri Eu hei de ver você bater em minha porta Destar, é sempre assim quem ri por outro ri melhor Destar, a vida é isso e o mundo dá tantas voltas É, talvez Talvez, nenhuma dela ali Sentimento na concertinha, vai Oi, concertinha Que é, amigo? Na, 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 na A pisadinha do Godão Em nome de a três e entretenimento Aqui eu tô tudo em fora do sítio A, na, 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 na Bandão, ba, vo,jaaaao Banda, vo,j educatedO Singuinho Eu tô com observada Agora pra fazer E quer beber, vamos fazer beber agora Vamos fazer beber agora no Brasil E no Senhor, e quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Janu, é tu Janu Amar cima fruta Olha aqui, ela me pede, me pedindo pra voltar Na minha vovô, cara, não pode me sentar Ela me pede, me pedindo pra voltar Olha aqui, na minha vovô, cara, não pode me sentar Saindo de carro, todo cheio, cheio de gatinho Passando a casa dela, com uma risadinha E meu bravo, eu vou passar na casa dela E na minha vovô, cara, não pode me sentar E quer beber, vamos fazer beber, vamos fazer beber comigo E quer beber, vamos fazer beber agora De uma morena Oi, Elia E quer beber, vamos fazer beber agora E quer beber, vamos fazer beber agora Vamos dar o prefeito, Nário Marques Ela é minha deputada, Raquel Marques É aviões Ui É aviões Ele é o menor batera Ai Ui Quando ela chega, ela agita a novidão Quando ela vem, ela se reúne no salão Quando ela vem, ela dá seu jeito de dançar Passando o sol, tá rebalando, se parar Bom, ela chega, ela agita a novidão Quando ela vem, ela se reúne no salão Quando ela vem, ela dá seu jeito de dançar Passando o sol, tá rebalando, se parar E eu de longe, só olhando o jeito dela Se eu me botar, eu sinto a bala com ela Se me der nada, não deixa eu te amar Será, meu Deus, que eu vou chamar Chama aí, chama aí Chama a Patricinha pra dançar Vinha com o rique a me barraçar Quando tinha a galera percebeu Ela tá ensinando e você Chama, 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 mas dizia Vinha com o rique a me barraçar Quando tinha a galera percebeu A pegada é avião Vinha aviões E que é o bico Tem mais um ali Toca mais um ali, que é o bico Polizia CD Pula o foguete, que isso é dar Carquinha, 27 Oh, que chato, vai embora, Riquel Tu é rabixado, cavado com essa mulher Também eu beijo para no meu coração Solta, 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 solta Você, para de machão Ela é carinho, ela é velhinha, é bruxador Olha pra mim, leva no forrão Chamega e rebola na giga, deu só ponteiro Ela balança, dança, sacode Ele que tola, que é o pé Dançando, 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 rebolando O cara tá entrando, dançando pra mulher Nesse gigado, machucado, venerado Me perdiou e acabou dançando, assolado, pé Tô que tô doidinho, tô abrindo, amor Olha que eu tô que tô doidinho Tô lá, minha amor, eu fui Olha que eu tô que tô doidinho Tô lá, minha amor, eu fui Chegou o seu, comando, filho E quero me ter mais um pra nós Em nome de A3 BRC, produtor amigo Roberto Roberto, vamos, Roberto Pula a fogueira Toca mais um, avião Sinto que, entre nós O encanto, acabou Foram tantas tentativas Só não há de amor Da cabeça, Ariane Que você fez, minha linda É passado É nossa Dona Betinha Seu senhor da Sousa Tudo bem pra mim Cada um pro seu lado É melhor assim Você nunca me fez feliz Tudo bem pra mim Você sabe o quanto eu te quis Já que sei te esperar Acabou Mas sou bom Já chorei Por se amar Débora Nunca mais Beijo, minha flor Solidão Coloquei Na cabeça Que você É passado É nossa despedida Cada um Cada um De bobeiras É melhor assim Você nunca me fez feliz Tudo bem pra mim Você sabe o quanto eu te quis Eu te quis É melhor assim Você nunca me fez feliz Tudo bem pra mim Tudo bem pra mim Você sabe o quanto eu te quis Eu te quis Só não há milhões Pode cá, Silovachana, mistura Mistura, mistura, meu amor Prefeitura municipal Minha prefeitura E o Marcos Oi, Dizem É melhor assim Você nunca me fez feliz Tudo bem pra mim Você sabe o quanto eu te quis É melhor assim Você nunca me fez feliz Tudo bem pra mim Tudo bem pra mim Você sabe o quanto eu te quis Eu te quis Vá, Dizem 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 Que tem medo da felicidade Você fala não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me fez, chamou que me apetreja Se deite em minha cama, depois me derrama Dizem que não quer, mas vive atrás de mim Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo quer o hoje Tem nada a ver A boca que me fez, chamou que me apetreja Se deite em minha cama, depois me derrama Dizem que não me quer, mas vive atrás de mim Pula a fogueira! Falta mais o Riquelme! Falta mais o Riquelme! Vou fazer promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé Esquecer que a paixão eu não quero mais Esse amor que me passou mal Já chega de sofrer Adeus por tudo final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Um dia eu te amei Vai, vai, tristeza Cadê a solidão? Tomar de pirraça Com seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Um dia eu te amei Vai, vai, tristeza Cadê a solidão? Tomar de pirraça Com seu coração Vou fazer promessa de joelho Só pra esquecer você Vou passar um dia lá na lua Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração bater o pé E me diga a paixão Não quero mais Esse amor que me passou mal Já chega a lua da Juliana Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Um dia eu te amei Vai, vai, tristeza Cadê a solidão? Tomar de pirraça Com seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Um dia eu te amei Vai, vai, tristeza Cadê a solidão? Tomar de pirraça Com seu coração Vai, vai, tristeza Cadê a solidão? Tomar de pirraça Bora, domingão Ô, me dera, Carlos Alistides Tem aviões em Quixada Tem coisa pior, não Lê, 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 lê Lê, 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 lê Tem mais um, Riquelme? Vai! Eita, Riquelme! Só letra malvada Gravei meu amigo Ligou a busca do Querido e amanhã tarde Vai! Ô, me mata Cai matando É o um do aço Fáquim Guilherme Que certeza Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais o som de mundo sem te ver Porque foi embora Faltar Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Faz aquele desespero Rolo pela cama Agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Na esperança de encontrar Faz a ligação Para que está fora de área Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando do seu olho Me dá um fim nessa saudade que está Me queimando, queimando, queimando Ai, que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria Te dizer Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo Quero falar olhando do seu olho Me dá um fim nessa saudade que está Me queimando, queimando, queimando Caminha a batera Pula a fogueira Ui Maravilhão Olha, meu abraço é amigo Lianeta Aniversariando hoje Completando 24 aninhos Dá pra decidir o que é que é esse aí Viu, Lianeta Vaguinho És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Riquelme, vamos botar na pegada pra ver se sai Simbora minha batera! Ei! Vai! Tarujo, qualquer erro é qualquer jeito que saiu Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bora, legal! Pra mim, Riquelme! Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O teu olha me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão A deusada é essa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você Nem a mão do tempo apaga Quando você me abraça E já tente de voz baixa As coisas linda que faz Lá no quarto ou no banheiro Lá no seu corpo inteiro Tem perfil donde demais Só faz a paixão crescer Pois mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Eu que te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Com você ou me casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia a pedaço Mas pra te rir meus braços Eu vou até morrer Mulher és o encanto De todo filme romântico Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu toda a beleza Tão deslubrante e serena És uma tremenda gata Daquela que a morte mata E depois fica com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre a seu lado Te amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Bora ali! É aviões Vai! É fula fogueira e aviões Falou meu prefeito Vai! E a mulher era toda de pé no chão Os tamangos na mão Os cabelos assanhados E eu tava muito gordo doidão Um CD do avião Quem foi que disse que saia tarada é mentira? Isso não existe! E a mulher era toda de pé no chão Os tamangos na mão Os cabelos assanhados Meu amigo João Filho, salta, conversando, esquenta Muito louco, doidão Um CD do avião Olha aqui, chata, quem sabe aí? Quer ir, mas eu não moro Quer ir, mas eu não moro Vem, 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 raparinha Fazer zoeira Rodar, não tem hora Quer ir, mas eu não moro Quer ir, mas eu não moro Vem, vem, raparinha Fazer zoeira Olha que a eslova mechura que eu gosto Alô, meu amigo, Rami É o Rami da eslova Para Domingão O homem trocou o motor agora Alô, meu amigo, Clóvis da sandália Eu conheço ele Oi, Alô, sou um porta-maro e balanada para usar Sem mais uma cerveja que eu vou pro Pichadá Vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar Parabéns Oi, saravente, rapaz, rapente, rapaz Eu tô no Pichadá, aqui é bom demais Fome do Pichadá, arrocha, papai Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera é doido Quem é do Pichadá joga o braço e grita Orapenco, era o Rami da eslova Vai sair ali de rapaz, vai sair ali de rapaz Que eu me mando pra todo mundo vai atrás Que eu me mando pra todo mundo vai atrás Que eu me mando pra todo mundo vai atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera é doido Que aviãozera joga o braço aí João Filho, ó sal fervente Tira o pé, tira o pé, tira o pé Valeu, bichada, obrigado galera, até a próxima vez que Deus quiser Valeu, meu prefeito, meu nome da putada, Raquel Valeu, Inário Valeu, pula a fogueira, valeu, bichada Vem meu gajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu amor, lixo de carinho Soranja do avião Canta minha solanja Me deixa na luz, tira meu da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no corpo, me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom A sua boca eu viro Chupa que é de uva Chupa Chupa que é de uva A sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa É da galera do Jalulo Me beija maluca, tira meu da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no pelo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Chupa que é de uva Chupa quente uva Tchau, 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 tchau